Futebol. Amanhã tem o fechamento da primeira rodada do Campeonato Amazonense com três partidas. Às quatro da tarde, o Princesa do São Limões enfrenta o Holanda no estádio Gilberto Mestrinho, lá em Manacapuru. O Rio Negro pega o São Raimundo no estádio Ismael Benigno, a Colina, na Zona Oeste de Manaus. Esse jogo vai ser transmitido pela TV A Crítica. E às sete da noite, no estádio Carlos Zamit, na Zona Leste, tem Nacional e Manaus Futebol Clube. Então, é só se programar, torcer e se divertir no Barezão 2017. E agora vamos falar sobre um assunto sério, o saúim de coleira, uma espécie de macaco que só existe aqui na região metropolitana de Manaus. Ele é muito raro e a diminuição da área de floresta dentro da cidade reduziu a população da espécie em quase 80%. Agora, esse macaquinho, o saúim, faz parte de uma lista internacional de animais que correm o risco de desaparecer. Por isso, o Ministério Público Federal quer um levantamento das áreas de floresta para evitar que o desmatamento desordenado cause a extinção do saúim. Uma aparição tímida no meio da floresta. A imagem do saúim de coleira está cada vez mais rara e ameaçada. Tanto na lista nacional quanto internacional de espécies ameaçadas, o saúim de coleira está considerado criticamente em risco. Essa é a categoria mais grave antes da extinção total da espécie na natureza. Especialistas calculam que a população do saúim de coleira sofreu uma redução de pelo menos 80% nos últimos 20 anos. A perda do habitat é a principal ameaça. Todas as áreas dentro de Manaus, mesmo as áreas grandes como a UFAM, aeroporto e tudo mais, são relativamente pequenas para a manutenção da espécie. Porque comportam um número relativamente pequeno de animais. Então, o ideal seria conectar essas áreas. Unidades de conservação em Manaus, como o Parque Sumauma, na Zona Norte, abrigam saúims de coleira. Mas boa parte da espécie ainda vive em áreas florestais da cidade, atingidas pelo desmatamento. O Ministério Público Federal entrou com pedido na sétima vara da Justiça, solicitando estudos da Prefeitura que mostrem os locais exatos de floresta dentro da zona urbana da capital amazonense. Desde a criação do Código Ambiental de Manaus, essas áreas não foram delimitadas pelo município. Não houve a indicação de quais são os fragmentos florestais existentes em Manaus que abrigam essa espécie. São áreas que a Constituição outorga uma proteção especial, dá uma proteção especial a elas. E é necessário que o poder público, os órgãos ambientais, tornem isso concreto. Caso a Prefeitura não apresente os dados em até 180 dias, o Ministério Público quer que IPAAM e IBAMA sejam proibidos de autorizar qualquer tipo de desmatamento. Mas a população também pode contribuir com essa causa. É proibido por lei, ocupação, destruição de APPs, essas matas no lato dos igarapés. E as vêm sendo destruídas, às vezes, pela população por ignorância, sem saber que ali tem uma espécie em risco de extinção. Bem lembrado, nós também temos obrigação de preservar o meio ambiente. E a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade informou que ainda não foi notificada oficialmente pelo Ministério Público Federal, mas que vai entrar em contato com os órgãos ambientais do Estado para tomar as devidas providências. Amanhã começa uma exposição de fotos lá no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. As modelos são crianças com síndrome de Down. A ação é realizada pela primeira vez aqui na cidade e faz parte da programação do Dia Mundial da Síndrome de Down, que é comemorado na próxima semana. A Larissa Santiago foi lá e traz os detalhes pra gente. Toda a estrutura começou a ser montada nessa sexta-feira, mas a exposição mesmo vai estar aberta ao público a partir desse sábado. O Omar Maia dos Santos, ele é presidente da APADAM, que é a Associação de Pais e Amigos do Down. Como é que foi feita a seleção para escolher todas essas 17 crianças que vão participar dessa exposição? Nós fizemos uma seleção de, na realidade seriam 23 crianças, mas por problema de saúde as outras não puderam participar no dia que foram feitas as fotos. Agora depois foi mais difícil ainda com a quantidade de fotos para a gente chegar a uma conclusão de quais seriam as fotos que seriam expostas. E aí se chegou nessas 30 fotos que vão estar expostas aqui ao público a partir de amanhã. Agora é uma forma de homenagear todas essas crianças mesmo, porque o Dia Mundial da Síndrome de Down já é nessa terça-feira, dia 21, né? Sim, exatamente. A gente vem pensando na maneira de fazer essa exposição para que também a sociedade possa se conscientizar da realidade dessas crianças com síndrome de Down. Agora essa programação não é só aqui nessa exposição, né? Continua no decorrer da semana também. Sim, no domingo à tarde nós temos a abertura oficial da semana da APADAM. Na segunda-feira pela manhã nós teremos audiência pública na Assembleia Legislativa e à tarde, na segunda-feira à tarde, às 14 horas, nós estaremos fazendo a solenidade de abertura oficial da primeira mostra de fotos da APADAM. Obrigada pelas informações. A exposição aqui no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes começa nesse sábado, dia 18, e vai até o dia 30 de março. Larissa Santiago para o Acrítica na TV. Olha, e você já tem programação para o fim de semana? Então confere tudo o que vai rolar aqui na cidade na nossa Agenda Cultural. Oi, gente! Hoje é sexta-feira e é claro que é dia de Agenda Cultural, você já sabe, quando você fica por dentro de todas as dicas do fim de semana. E a primeira delas fica por conta, Aldo. Wagner Martins, onde é que você vai estar? Oi! Ó, a gente vai estar lá no Chequim Lounge Bar, ali na Avenida do Turismo, ao lado do Antigo Tombis. E quero convidar todo mundo para curtir com a gente lá. Dá para tocar um pouquinho? Dá, ó, lá vai sair mais ou menos isso aqui, para a galera e muito mais. A mala é falsa, amor. Engole o choro, embora eu não vou. E a festa continua no Porão do Alemão. É a comemoração do Dia de São Patrick, com muito chope verde em dobro a noite toda. Ao som das canções do Fred Mercury no especial Queen para Elas. Para os forrozeiros de plantão, a pedido é apostar no show Rabo de Vaca Retro, com os sucessos que marcaram o Grupo Amazonês. E amanhã tem Pé de Serra no Acherito. Partir a porta da tua casa, te der um beijo e partir. Foi eu quem todejo, é para matar meu desejo. Faz tempo que não te vejo, ai que saudade em você. Gente, a Agenda Cultural de hoje vai ficando por aqui. Para você, um ótimo fim de semana. Vamos de música. Tchau, tchau. Esse ritmo de diversão que a gente encerra essa semana aqui no Acrítica na TV. Segunda-feira eu estou de volta com outras notícias do Amazonas, logo após o Cidade Alerta Manaus. A gente encerra essa edição com imagens aéreas exclusivas. Você vai sobrevoar agora a Avenida Constantino Nery. Vamos dar uma olhadinha no trânsito antes de se despedir. Mas enquanto isso, um ótimo fim de semana para você, muita alegria e até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho